Ok, meu nome é Jorge Rubadel e hoje preparamos muitas mágicas legais, especialmente para você dentro de casa. Seja no trabalho, seja em casa, no tablet, no celular, onde você estiver, termos mágicas excepcionais preparadas especialmente para você. É muito simples e difícil mesmo é colocar de volta para o espectador ter a ligeira impressão que eu realmente não estou passando cadarço dentro do anel. Uma coisa que está em moda hoje é reciclagem, sustentabilidade. Porque quando eu enrolo a bolinha assim, olha, com meu dedo bem devagarinho, bem lentamente, olha só, eu só preciso dobrar esse papel ao meio, então eu consigo transformar em uma nota de 100 reais. Porque de repente você pode sentir até a hora exata que eu lasco a cabeça.